O que este e-book tem a oferecer? Primeiro, profundidade e acessibilidade. Com 18 capítulos meticulosamente elaborados, este e-book oferece uma visão abrangente da psicologia e do comportamento humano. Você mergulhará nas teorias fundamentais e nas mais recentes descobertas, tudo apresentado de forma acessível, tornando o aprendizado cativante e agradável. Segundo, narrativas humanas. Não se trata apenas de teoria seca. Este e-book apresenta histórias reais de indivíduos de diferentes origens e culturas, permitindo que você se identifique com suas experiências e vivencie uma conexão genuína. Narrativas humanas compelling desempenham um papel importante em tornar o conteúdo mais envolvente e compreensível, conectando os conceitos teóricos da psicologia com experiências humanas reais. Terceiro, aplicação, prática. Compreender a mente humana não é apenas intrigante, é incrivelmente útil na vida cotidiana. Você aprenderá a tomar decisões mais informadas, compreender e gerenciar suas emoções e construir relacionamentos saudáveis e gratificantes. Quarto, atualização constante. Este e-book é fundamentado em pesquisas científicas recentes, garantindo que você tenha acesso às informações mais atualizadas no campo da psicologia. Tchau, 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 tchau